A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou, e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora, na segunda rodada, os times terão um novo desafio. O mais querido prepara o Rei Pelé para mais um jogo para ficar marcado na história. Dessa vez, o adversário que tentará acabar com a alegria do mandante será o Tricolor do Arruda. Nesta quarta, às 19h30, você vai assistir ao vivo a partida entre CRB e Santa Cruz, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020